A rodovia Fábio Talarico foi palco de dois graves acidentes em menos de sete horas. O primeiro aconteceu no quilômetro 43, por volta das 18 horas de segunda-feira. Uma caminhonete S10 de Barretos colidiu frontalmente com a F1000 com placas de Ituverava. Com o impacto, Nadime Castro, de 81 anos, que estava na S10, chegou a ser socorrida, mas morreu durante a madrugada na Santa Casa de Franca. Outras três pessoas ficaram feridas. No quilômetro 42, a uma hora da manhã desta terça-feira, um veículo Chevrolet Classic invadiu a pista contrária e bateu de frente com um Fiesta Sedan. Duas pessoas ficaram feridas neste acidente. Duas pessoas ficaram feridas neste acidente.